Boa tarde, a tuberculose é uma doença transmissível, né? Que acomete principalmente os pulmões, mas pode acometer outros órgãos também. Geralmente em pessoas imunocomprometidas ou que tem HIV, geralmente acomete outros órgãos além dos pulmões. Mas na maioria geral, o principal órgão acometido na doença é o pulmão. Quais que são os principais sintomas aí dessa doença? Então o principal sintoma da tuberculose é tosse seco-produtiva há mais de três semanas. Quando uma pessoa tem essa queixa de tosse há mais de três semanas, tem que ser investigado para tuberculose. Mas outros sintomas podem acontecer também, como febre à tarde ou à noite, emagrecimento repentino, a pessoa pode ter sudoroese, que é o suor excessivo também, né? E como que a gente trabalha com essa prevenção à tuberculose? Então a tuberculose é transmitida através das vias aéreas, especialmente quando a pessoa fala ou quando ela tosse ou quando ela espirra. Esses aerossóis que são produzidos nessas pequenas gotículas podem transmitir a doença. E é sempre muito importante a gente trazer para a população essas questões de conscientizar, né? Qualquer coisa, procurar os profissionais. Isso, exatamente. O importante, né, é com qualquer tipo de sintoma, seja ele tosse ou outro tipo de sintoma parecido, né, que pode ser uma simples gripe ou até mesmo covid-19 ou tuberculose, deve procurar atendimento, deve procurar a unidade de saúde para ser investigado, para realização de exames também, que é muito importante nesses casos. É importante a gente lembrar que a tuberculose também é bom evitar as aglomerações, né, Laira? Isso mesmo. É importante evitar as aglomerações, porque a bactéria causadora da doença, ela se prolifera em ambientes fechados. Então é importante estar em ambientes abertos, ambientes limpos, ambientes com luz, né? Tudo isso evita que a bactéria se prolifere. E é sempre importante a gente lembrar também, porque nós estamos atravessando esse momento pandêmico, e os sintomas, como você mesmo disse ao decorrer da entrevista, podem ser parecidos. Então é sempre importante procurar o auxílio médico. Isso, a periodicidade, né? A investigação da tuberculose, ela surge a partir do momento que a queixa da pessoa são três semanas ou mais de tosse. Importante lembrar aqui também que nós temos a vacina BCG, que é uma vacina aplicada em todas as crianças recém-nascidas. Ao nascer aplicada essa vacina, que ela protege contra formas graves de tuberculose. E mais uma vez a gente vê a importância da vacinação. Isso, isso mesmo, né? As vacinas estão aí, estão à disposição. O Brasil tem um calendário próprio de vacinação. Então a gente tem que estar atento, tem que procurar unidade de saúde e não deixar de vacinar, que é muito importante. A gente tem que estar atento, tem que estar atento. A gente tem que estar atento, tem que estar atento, tem que estar atento.